E aí, Tio Uli, tá pronto pra nossa gincana? Quem sabe responde! Preparadíssimo e a criançada de casa também. Todos vamos aprender de montão hoje. Vamos lá? E aí, Tio Uli, você é meu amigo? Você tem dúvida? É claro que eu sou seu amigão. Mas peraí, aproveitando, falando sobre isso, Jesus tinha um amigo muito querido. Esse amigo ficou muito doente e veio a morrer. Mas aí um milagre aconteceu, Benjamin. Jesus orou e o amigo dele ressuscitou. Quem era ele? Tempo pro Benjamin. Essa eu tô dando facinho, facinho. Vamos lá? Ah, isso eu sei, mas eu só tô dando um tempinho aí pra esse reloginho legal fazer o trabalho dele. Eu respondo, paraí. Era Lázaro! Jesus pode todas as coisas, pessoal, até ressuscitar os mortos. Muito bom! Um a zero pra você! Bom, já que eu tô no embalo, eu vou perguntar outra. Uma bem fácil agora. Não vai esquecer. Quem foi que Deus criou primeiro? O menino ou a menina? Bem, peraí. É, eu sei, tô fazendo charme. Nem precisa de reloginho. Deus criou o menino, Adão. E depois fez ele cair em um grande sono. E da sua costela, ele criou a menina, Eva. Uau! Aplausos, meu filho. Muito bom, Benjamin. Dois a zero, pequenininho. Tá acertando todos você hoje, hein? Tô gostando de ver. Vamos fechar com chave de ouro? Quem sabe vai conseguir um famoso três a zeros hoje. Quer tentar? Iupi! Claro que sim. Pode mandar, que eu tô craque. Então vamos lá. Tempo para o Benjamin. Pode colocar o reloginho já. Essa é rápida. Quem foi que batizou Jesus? Quero ver. Ah, poxa, facilitou. Tô respondendo. Foi João Batista! Uhul! Viu só, Benjamin? Ah, três a zero. Três a zero. Três a zero. Ih, vai ficar feliz o resto do dia. Até a próxima, amiguinhos. Três a zero.